E aí galera do Tropos de Jogos, aqui é a Erika Caramelo, diretamente da GDC em São Francisco 2023, nesse último dia do evento. E eu estou aqui com Thaís Xavier do Projeto Afro Gays. Tudo bem Thaís? Tudo, gente, tudo bom? E aí, como é que você achou desse evento? Como é que foi a tua vida pra cá? Conta pra gente. O evento eu achei incrível. Me rendeu muita inspiração, conhecer novos equipamentos. Equipamentos geralmente a gente não tem acesso, porque é muito mais caro. Mecânicas que já me deram ideia pra outras coisas, pra produzir jogos. A minha vinda foi bem assim, com fé, com muita fé. 15 dias pra tirar passaporte visto. Um anjo fez toda a doação pra gente querer estar aqui. Tanto eu, com o Thiago, então a pessoa pagou toda a viagem, todos os custos. Eu viajei na terça-feira à noite, porque essa pessoa só apareceu na segunda-feira à noite, mas deu tudo certo. Então assim, eu consegui aproveitar o máximo possível de três dias de evento. e levando muita bagagem física e de aprendizado também. Que massa, né? E a gente às vezes sente falta também de um pessoal mais diverso dentro da área de games. Eu falei, meu Deus, quando eu conheci a Thais, eu falei, eu preciso falar com essa mulher. E ela ficou apavorada, porque ela falou, meu Deus, porque ela quer comigo. Não sabia se é a coisa boa ou ruim, né? É ótima, né? Agora eu sei que é ótima. Agora é muito legal a gente encontrar uma galera porque é a questão da representatividade, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais. Do mesmo jeito também que a Thais veio pra cá, isso mostra que é possível. Sim. É corrido, não é fácil pra ninguém, né? É não suposto, mas é possível. Mas vem, né? Só vem. Que maravilha. Fico muito feliz aí com a tua chegada. Fico feliz. E os seus projetos, assim, pós GDC? Fala aí. Os projetos são montar um jogo, porque eu já tive uma ideia de um jogo durante a feira. voltar pros meus trabalhos como apresentadora, que tudo vai ser lançado mês que vem. Então, assim, eu tô animada pra me ver. E já planejar em voltar a ter aula de inglês, que eu percebi que o meu inglês é bem mais ou menos. E de jogos, porque realmente me deu um gás, assim, tipo, caraca, eu posso tentar vir ano que vem com muito mais coisa também pra apresentar. Tipo, outro jogo pra poder apresentar pra galera e fazer no network, quem sabe dar um up nos jogos. Sempre melhorar, né? É isso. Gente, é isso. Último dia aqui, então, da GDC. A gente agradece aí quem acompanhou toda essa transmissão, né? Essa cobertura do Drops de Jogos, junto com o pessoal lá de São Paulo, o Pedro Zambarda, o Cal Tóquio e o Rodrigo Volter. Beijão pra vocês aí que acompanharam até aqui. E fica o convite aí. Ano que vem tem mais GDC. Até a próxima. Tchau, tchau.